Fala pessoal, a gente acabou de conseguir algumas palavras do Zico, que já tá indo embora. Pra ele foi uma experiência muito bacana, ele disse da importância da família e de tudo que ele aprendeu com o Tita durante esses anos. E é isso aí, mais fé no Templo do Rio! Tudo bom, Adilio? Qual foi o seu sentimento lá dentro do Templo? Foi muito, né? Espiritualmente, então, foi uma coisa excelente, né? A gente combina muitas emoções aí, hoje aqui a gente fica emocionado porque a gente tá vendo o Templo aqui maravilhoso. Bacana demais. Bacana demais, exatamente. Obrigado. Júnior, só perguntar do sentimento que você teve lá no Templo. O primeiro sentimento que... Acho que a primeira coisa que vem é de paz. Ah, né? É, e conforme a gente vai passando, sala de instrução, selamentos, tudo aquilo ali, é um momento de muita reflexão, né? Por tudo que nós somos, dos nossos antepassados, né? Como diz a própria história do Templo e daquilo que vai vir através de nossos filhos e netos. Muito bacana. Uma sensação realmente de paz, de tranquilidade, espetáculo. Você acha que os cariocas deveriam vir e conhecer? Sem dúvida, eu acho que vale a pena, independente da religião. Independente da religião. De qualquer coisa, eu acho que vale a pena, até pra você ter um conhecimento maior do que é um tempo. Muito bacana. Nesse sentido, desse segmento. Bacana. Acho que vale muito a pena, eu adorei. Obrigado, Júnior, um abraço. Eu sou o Zico e eu sou jogador de futebol, tive o prazer de jogar do lado do Tita durante anos, né? Então a gente já conhece um pouco a história dos mórmons e sempre é um lugar que traz paz, traz a família sempre em primeiro lugar e eu acho que isso é o que é mais importante, a mensagem de Deus. E a gente vem pra poder ter justamente essa tranquilidade e esse conhecimento mais uma vez, né? E a visita foi excelente, as explicações, cada vez a gente entende melhor o significado da nossa passagem. Eu acho que pela terra.